3 dias sem tomar banho Hoje nem sábado Tome banho aqui, não tem que ser sábado aqui que tomar banho não Tome banho, vamos Pronto O meu filho tá enxutinho, véi Mentira, o filho tá enxutinho, véi Eu vou mostrar pra você como... Como você vê Tá enxutinho Peraí, peraí O que foi? Cansou? Eu também que eu sei Eu que eu sei Eu que eu sei Ué, tá no calor mesmo Ué, tá no calor mesmo Ai, ó Esse Não calou, viu Eu também tô com sede Tá com sede, papai? Muita sede Quer aguinha? Uma aguinha Uma aguinha Uma aguinha Uma aguinha é bom Sim, eu vou lhe dar aguinha Dê que eu tô com sede Dê que eu tô com sede Depois eu tô me comendo Tá certo Receba Peraí 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 Ai Ai Eu pego ele Ai Ai Vou pegar ele Isso Não tá certo não Opa, aí Ai Ai Ai, agora Ai Oé, a cara de vocês, vocês tinham um cascão assim? Foi, é isso aí galera